Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje um vídeo um pouco diferente. Abri a plataforma aqui do AGF+, para fazer uma simulação histórica de algumas ações. Hoje, simulação focada nos bancões, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Vou utilizar aí um valor de investimento inicial de R$ 1.000,00, então já vou colocando aqui. E um aporte mensal de R$ 1.000,00 também, que eu considero bem razoável. Como a gente sempre pensa em longo prazo, eu vou pegar um investimento de 10 anos. Então, eu vou pegar março de 2012 e vou colocar aí como prazo final a data de hoje. Lembrando que, claro, a gente pode e deve investir para a vida toda, mas eu estou pegando 10 anos que eu acho um prazo bem interessante. Porque quando a gente fala em longo prazo, eu já penso no mínimo em 10 anos. Então, pessoal, aqui eu vou colocar o código, mas antes de a gente ver o resultado dessas simulações, porque esse é um exercício que eu gosto bastante, porque me ajuda a manter meu foco, minha disciplina, minha paciência, vendo aquilo que já deu certo para outras pessoas lá atrás. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo também, por favor, deem um like aí, se inscrevam no canal para não perder vídeos diários como esse, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação aqui, eu vou colocar o código BBAS3, Banco do Brasil, né? E vou fazer a simulação, então. E a gente vê, então, que o desembolso foi de R$122 mil, proventos acumulados de R$59 mil, né? Conseguiu acumular, então, R$6 mil e a gente reinvestindo os dividendos, que é o que é mais interessante, né? A gente receber os dividendos e reinvestir. A gente tem um custo de aquisição, então, de R$170 mil, patrimônio acumulado de R$211 mil. E uma situação que eu acho bem interessante é que, se a gente ficar olhando o patrimônio, pode ver que, em vários momentos aqui, o patrimônio é a linha azul, né? O patrimônio ficou abaixo do custo de aquisição. E aí, se a pessoa não tem muita paciência, não tem muita visão de longo prazo, ela corre o risco de vender as ações aqui nesse momento, né? E acabar tendo um prejuízo. Mas, no longo prazo, a gente vê que o patrimônio sempre tende a crescer bastante. E eu vejo que a principal coisa que a gente tem que ver não é o patrimônio. É, na verdade, o número de ações e a capacidade que essas ações têm de nos gerar renda passiva através dos proventos, né? Dividendos e JCP. Então, pessoal, Banco do Brasil, a gente vê ali números bem interessantes. A próxima ação que eu vou pegar aqui vai ser a ação do Santander. Então, eu vou escolher Samb11, que é a unit, né? Vou escolher Samb11, que as units costumam ter mais liquidez. Vou pegar aqui e simular. E a gente vê, então, um resultado também bem interessante. Desembolso de R$122 mil durante esses 10 anos. Acumulou proventos de R$86 mil. Só de proventos, então, só de renda passiva, né? Esse investimento foi capaz de gerar R$86 mil durante esse período. Então, uma média aí de R$8 mil, mais de R$8 mil por ano, né? Já que a gente está levando em consideração 10 anos. Custo de aquisição de R$202 mil. E patrimônio acumulado de R$257 mil. Aqui a gente vê que patrimônio em alguns momentos aí também ficou um pouco abaixo, né? Um pouco menos do que o Banco do Brasil, mas sempre com a visão de longo prazo e não focando em patrimônio, focando em geração de renda, né, pessoal? Agora, vamos pegar uma terceira ação aqui. Vamos pegar Itube 4, Itaú, né? Ações preferenciais do Itaú. Vamos simular. Aqui a gente vê, então, desembolso também de R$122 mil. A gente vê que o Itaú teve várias bonificações nesse período, né? Que também é muito legal, uma ótima forma também de remunerar o acionista. Proventos acumulados de R$48 mil, custo de aquisição de R$168 mil e patrimônio acumulado de R$188 mil. Ações mais de 7.300, quase 7.400 ações. Vamos ver aqui o gráfico para a gente dar uma olhada. E realmente o patrimônio aqui no Itaú não ficou muito abaixo, mas aqui recentemente o patrimônio teria ficado abaixo. Mas, como eu falei, é algo que a gente sempre tem que olhar e não ficar focando nele, focar na capacidade de renda passiva. Porque, olha aqui nesse caso, esse investimento, esse foco, essa persistência, né, de investir R$122 mil durante esse período, gerou R$48 mil, né, de renda passiva. E o último banco aqui que eu vou pegar é o Banco Bradesco, né, BBDC4. Também é um banco que costuma, tem a tradição de remunerar seus acionistas através de bonificações, né. E a gente vê, então, um desembolso de R$122 mil, proventos acumulados de R$36 mil, custo de aquisição de R$158 mil e patrimônio de R$179 mil, sendo que isso é constituído através de 8.800 ações. Então, várias ações aí, né, pessoal. E o Bradesco aqui, a gente vê que teve mais períodos aqui em que o patrimônio ficou abaixo do custo de aquisição, né. Então, se alguém não tem muito preparo ali, pensa, tem uma visão de curto prazo, fica com medo, vende aqui, aceita o prejuízo numa crise qualquer, mas no longo prazo a gente vê que o investimento em ações sempre tende a ser vencedor, mas, claro, pensando em boas ações, ações pagadoras de dividendos e geradoras aí de caixa, né, e de renda passiva para os acionistas. Beleza, pessoal? Se gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal aí pra não perder vídeos diários como esse. Um forte abraço a todos e até a próxima.